Vamos falar do Senhor, vamos colocar de pé pra lá do Senhor Ele vem conhecido, Ele não desiste Não importa quem você é, não importa onde você é Vão de se pesses, não quer poder Quantas vezes você é amigo, eu quero aceitar Mas a você, não te desiste, não te desiste a chorar Vem, volta pra um dia sem dor, se na escuridão da noite Vem, apaga o seu passado, vem, não desiste de você Vem, não desiste de você, vem, se importa com você Compreência, não te desiste de você, vem, se importa com você Compreência, não te desiste de você Compreência, não te desiste de você Vem, volta pra um dia sem dor, se na escuridão da noite Vem, volta pra um dia sem dor, se na escuridão da noite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL